E aí rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeozinho de loja Bom rapaziada, a primeira loja aqui do ano, né mano? Então bora ver o que que veio aqui Já atualizou, então vamos tá vendo aqui Então cara, deixa eu contar aqui com aquele seu likezinho brabo de qualidade, tá ligado? E é isso rapaziada, se inscreva aí no canal também E é isso rapaziada, vou postar bastante vídeo aqui em 2022 Assim como eu postei aqui bastante até em 2021 Ah, essa skin tinha sido vazada, a Duke E olha a foto promocional aqui dela, não sei se diz foto promocional, que da hora, né? Não, olha essa bosta aqui, aí Aí rapaziada, você viu lá, né? Apareceu o bagulho de adicionar amigo Ah, sério, mano, eu quero ver a skin, caraca Aí rapaziada, a Duke, tá? Essa skin aqui, deixa eu ficar aqui, beleza? Para ter o estilo claro e o padrão Cara, os dois são legais, velho Bem legal A Gatana, ah, ele é um gato, provavelmente, né? É, Miaojutsu Caraca, é tipo um gato lutador, velho Que da hora Ôminas Miaofiadas Que da hora, velho É tipo um gato lutador, mano Acho que é, né? Sei lá, ele tá com uma roupa, parece ser meio antiga Legal Eu curti Eu sou meio suspeita que eu sou fã de gato, tá? Então, mas não é por isso que eu digo que vale a pena É que é um gato lutador, cara É um gato juditsu, né? É um gato do juditsu Cara, isso é Estró Então, vale a pena, tá? Na minha opinião, cara Não é porque eu gosto de gato, não Que eu achei a skin da hora, beleza? E eu acho que por 1.400 e bucks A skin, mochila e a picareta Vale a pena A picareta Tem uns estilos, ó Tipo esse Esse É da hora, até Mas tem uns, ó Tipo esse Que eu não achei tão legal Até que essa aqui é da horinha também Mas, tipo Sei lá Tem uns estilos aqui, ó Cadê? Que eu particularmente não gostei Tá? Mas, mesmo assim É da horinha E a mochila Eu não uso mochila Eu quase nunca uso mochila Então, sei lá Temos a Adeline aqui na loja, né? Retornou, então Algum preço dela É de 1.200 e 2.000 bucks A mochila dela Que tem um fone, né, mano? Eu só percebi isso agora Mas, enfim Moda, anguar Massa É, bastões Cíclicos Cíclicos Eu não sei mais ler Eu sei que eu falo isso todos os dias Porque tem umas palavras muito complexas nesse jogo, né? Então, às vezes, dá pra ler Voadora fluorescente Pit Shop Mano, vocês que tem que ver do Pit Shop São da hora, velho, ó E quase ninguém usa, né? Mas eu acho da hora, ó Tanto a masculina como a feminina É praticamente a mesma coisa, né? Já que eles estão com máscara Eu acho que é quase a mesma coisa Ou que tá na agenda afiada Picareta Cara, mano Tem 4 estilos Cipá é uma das picaretas que mais tem estilo Cipá Mas eu não compraria Hidreático É... Quadrado A ISO Ó, até decorei Eu sempre sou o ISO Mas eu acho que é isso Ou ISO Não, isso seria com 2 Não sei, não sei, meu Deus Mas eu acho que é ISO Enxareta E pontuação 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 Ah, não vem no cima Caraca, rapaziada Mano, eu vou ter que É... Voltar pro primeiro ano Pra aprender A zoeira, rapaziada Que... Às vezes eu olho na pressa, tá ligado? Pontuação Eu vejo Só que eu não olho Tá ligado? Pontuação Aí eu vejo Junho Às vezes eu ia errado Por isso, tá? Não que eu quero gravar o vídeo com pressa Mas é que eu quero Deixar vocês atualizados O mais rápido possível Mas caralho Esse pacotão Se você tiver V-Bucks Que é meio caro 2.300 Eu acho que vale a pena Eu achei muito massa A voeadora Retorna aqui por 1.200 Até cada horinha Esse skin vai Sei lá Tem... Um estilo de verão Assim, né? Muito massa, velho Cabeça dura Não me dá hora Pra um skin Só que eu não compraria Ele tem uns efeitinhos aqui Azul Da hora até Mas eu não compraria Picareta Raio Azul Retorna Por 1.200 Mano Eu só falaria Legal Se fosse de passe, velho Porque eu não pagaria 1.200 Nem 500 De uma picareta dessa Farra Da hora, rapaziada Valeu a pena essa dança Eu quase lhe farpa Mas eu farra Ah Avião de papel Guiderzinho Estróvel Eu tô sem fazer banca Que é meio caro Mas é legal Partido com junto Equipe Cocuadora E se você é corno Compre essa dança E dê pro seu amigo Corno Mas olha isso, velho Melhor dança Nem tem o que fazer, velho Nem tem o que fazer Mas não é melhor dança, velho Os bagulhos do cobra Cai Valeu a pena demais Boba Fit O Homem-Aranha Ah, o Homem-Aranha Saiu já faz um tempo, né? Alguma coisa da hoje É que saiu, não saiu? Não sei Não tô lembrando agora não, rapaziada Mas enfim Essa nova skin do Azuki Que já está disponível na loja Por 1.400 V-Bucks Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilha E é isso, rapaziada Tamo junto É nóis Falou